A polícia rodoviária começou hoje a operação Ano Novo em todas as rodovias do Estado. O objetivo é coibir abusos e orientar os motoristas para garantir que todos cheguem ao destino. No Ano Novo, muita gente vai aproveitar para passar a virada fora da cidade. Com isso, o movimento nas estradas aumenta aí bastante. A expectativa é que mais de um milhão e meio de veículos trafeguem nas rodovias da região de Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente entre os dias 27 de dezembro e 2 de janeiro. Mas será que os motoristas estão atentos a todos os itens do veículo antes de pegar a rodovia? Pneu, calibragem, balançamento, óleo, está tudo certo. Óleo, pneu, enfim, faço minha revisão completa. Já estou me preparando agora para a viagem. Estou lavando meu carro, deixar tudo em dia para fazer uma ótima viagem com a família. Para prevenir acidentes e alertar os motoristas com relação aos cuidados nas rodovias, a Polícia Rodoviária começou desde a madrugada de hoje a Operação Ano Novo, que vai contar com o reforço do efetivo, além de câmeras e também radares durante a fiscalização. Com o aumento no fluxo de veículos, a possibilidade de acidentes é grande. Por isso, a ação é tão importante. Nesse período onde o movimento nas rodovias aumenta, a gente aumenta o número de fiscalizadores e colaboradores também, porque o policiamento rodoviário, ele não é só autuação, não é só fiscalização. A gente ajuda muita gente na rodovia a trocar um pneu, dar um socorro, a gente apoia às vezes à noite um carro quebrado para que não haja nenhum tipo de crime, de furto, né, ou roubo. E isso não aparece muito, mas a gente faz também. Na região de Rio Preto, a expectativa é que mais de 500 mil veículos trafeguem pela Washington Luiz durante o feriado. Já em Arassatuba, Marechal Rondon deve receber 950 mil veículos e em Presidente Prudente. A previsão é de um aumento de até 35% no fluxo das rodovias no Oeste Paulista. O tenente ainda alerta que, além dos itens básicos do veículo, atitudes como usar o celular ao volante também serão fiscalizadas. Infelizmente, muitas pessoas utilizam dispositivos móveis dentro do veículo e dirijam. Então, a gente dá uma ênfase maior para essas infrações que têm causado mais acidentes. Mas não vamos deixar de fiscalizar as outras também. Intrapassa a local proibido, por exemplo, né? E a falta do uso de cinto de segurança, que não é um problema individual, é um problema de sociedade. Porque quando eu decido não usar o cinto, eu decido que vou me machucar mais gravemente, decido que um veículo de resgate vai me socorrer e não vai socorrer o outro que nem estava no trânsito, por exemplo. Passou mal, não vai socorrer a pessoa que passou mal, porque vai socorrer eu que decidi não usar o cinto.